E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um Money Glitch para ganhar mais de um milhão rápido e fácil? Bora lá então pessoal. Para fazer esse Glitch você vai precisar da ajuda e da bondade de um amigo. Seu amigo precisa ter um dos serviços lá do complexo que é a missão final do ato 2. Aí ele vai chamar você para participar e vai ainda te dar 85% do valor do ganho do serviço. Muito legal né pessoal? Quem me ajudou nesse Glitch e teve esse ato bondoso comigo foi o Kawan. Muito obrigado Kawan pela ajuda e pelo ato bondoso. Por que ato bondoso? Porque esse Glitch ele vai fazer para fechar o jogo no final e vai conseguir repetir ele sempre. Porém ele não vai ganhar nada. Então é importante ele ter algum amigo também que tenha esse mesmo golpe, esse mesmo serviço que é o ato 2, o final do ato 2. Para poder revisar, uma hora ele ganha, outra hora o amigo ganha. Dá para ir fazendo assim e cada vez que eles fizerem vão ganhar cada um um milhão na vez que um fica e na outra vez o outro ganha um milhão. Vejam só, eu já estou aqui como suporte aéreo e meu amigo vai me colocar 85% do valor. No final eu vou ganhar mais de um milhão de dólares pessoal. É muito fácil fazer isso. Quando ele fechar o jogo lá no final, vai ter um momento que eu vou avisar ele quando eu chegar com a Avenger na bolinha amarela, vai começar a cutscene. Eu falo já, aí ele fecha o jogo, volta para o jogo e começa a apertar R1, L1, R1, L1 várias vezes até receber a mira de calibração. Na sequência, ele vai para o modo história, clica para entrar no modo online, recebe as políticas da Rockstar, confirma. E quando ele voltar para o jogo, esse golpe está disponível para ele fazer novamente o ato 2, o final do ato 2. Muito legal, né pessoal? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like e inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Eu estou super acelerando o vídeo aqui. Eu vou ser o reforço aéreo, aonde eu vou entrar no Avenger e meu amigo vai entrar no carro submarino e vai até o submarino. Já chegamos. Agora eu vou até a bolinha amarela ali, que é o local que está marcado no mapa, no minimapa. E meu amigo vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar no submarino. Chegando lá, ele vai matar uma pessoa, depois vai receber umas informações, vai tirar uma foto e aí vai aparecer a cutscene para ele. Depois ele vai voltar para a praia. Quando ele estiver indo para a praia, ele me avisa e eu vou buscá-lo lá na praia. Enquanto isso, enquanto meu amigo vai lá para o submarino, eu aperto o menu interativo, vou no Avenger, ativo o piloto automático. Em seguida, vou lá para a parte de trás do Avenger, para pegar a torreta. E aí vão começar a vir vários helicópteros, vários mesmo, pessoal. Quase que infinitamente. Durante todo o tempo que meu amigo estiver lá no submarino, começa a vir helicóptero e não para mais. Aí eu fico destruindo os helicópteros. É fácil. Não tem nenhum problema, nenhum grau de dificuldade nisso. Você vai destruindo. A parte do meu amigo também é relativamente fácil. Ele está lá no submarino. Já fotografou. Na sequência, fica para ele uma cutscene, que é um filminho. E depois, ele já pode sair do submarino e voltar até a praia. Eu fico aqui destruindo. Só aguardando. Pessoal, o site huntersclan.com.br já está no ar. Vá até o site e se cadastre. Lembrando que breve chegarão no site, disponível no site, as camisetas oficiais do comando. A maior parte do glitch, do vídeo, eu fico nessa tela aqui, destruindo helicópteros. Mas não tem nenhum grau de dificuldade. Meu amigo já está indo lá para a praia. Agora eu vou sair daqui. Vou assumir novamente o controle do Avenger. E aí, vou resgatar o meu amigo lá na praia. Depois ele vai entrar na parte de trás do Avenger. Vai na torreta e vai ficar destruindo os helicópteros. Esse glitch é fácil, fácil, pessoal. Moleza mesmo. Ele já está na parte de trás do Avenger. Agora é só entregar o Avenger lá no hangar, no aeroporto de Los Santos. Quando eu colocar o Avenger na bolinha amarela, dentro do hangar, vai começar com a eticine. Nesse momento, eu aviso o meu amigo. E aí, ele fecha o jogo. Volta novamente para o jogo e começa a apertar R1, L1, várias vezes, até aparecer para ele a mira de calibração. Aí, ele vai lá para o modo história, clica para entrar no online, recebe as políticas da Rockstar, confirma, entra no jogo no online e consegue chamar o golpe novamente. Muito legal, hein, pessoal? Já estamos chegando. Lembro para vocês que os links dos comandos estão na descrição desse vídeo. Pessoal, tem alguns comandos fakes. Os comandos oficiais estão na descrição dos vídeos do canal. Lembrando que membro de comando não mata membro de comando. Se alguém te matar, converse com ele para ver se não foi por engano. Se não foi por engano, ele continuar te matando, aí você manda um print da tela para mim. Bom, estamos chegando aqui no local. Assim que eu colocar o Avenger na bolinha amarela, vai começar a coiticine. Já, nesse momento, meu amigo fechou o jogo, já entrou no jogo novamente e começou a apertar R1, L1 várias vezes até receber a mira de calibração. A tela de calibração, ele confirma, vai para o modo história. Do história, ele vai lá para o online. Vai receber as políticas da Rockstar, ele confirma. Entrando no online, está disponível para ele jogar novamente o Ato 2, o golpe final. Muito legal, né pessoal? Vejam que eu vou ganhar mais de 1 milhão de dólares. Muito obrigado, Kawan, pela ajuda. Missão concluída. Vou ganhar 85% desse valor, mais um bônus por ter feito pela primeira vez. E aí, vou ganhar aproximadamente 1 milhão e 50 mil dólares. Está aí pessoal, Glitch funcionando. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho